Bom dia Itapipoca, estou aqui com o Menudo, o melhor cara representante de loja e o melhor vendedor que tem aqui. Se você pegar aqui, o mundo está estourado na região. Hoje eu estou de Himen, né? Himen, pelos poderes de igreja. Quem gosta do Himen, do chulagem, tem vindo para a idade aqui. Cara, show. E Deus possa abençá-lo o nosso dia em nome do Senhor Jesus, só de a gente ter aberto os olhos. Está chovendo, graças a Deus. Isso é uma maravilha para que a gente está aqui no futuro. Porque nós que vivemos aqui em Itapipoca, a maioria de nós, nós somos filhos de agricultor e netos de agricultores, né? Isso aqui é a mesma vivência que a gente tem ocupado. Por mais que não tenha o papo de montar a pruta toda, né? Quero agradecer também, primeiramente, a Deus. O meu papai Paulo Sérgio, que me ajuda muito. O meu outro papai Cristiano, que eles são o pai por mim. Porque eles dividem a herança comigo. Que só eu voltar aqui, ó, de privilégio maior. Eles são os pais por mim. Eu agradeço primeiramente a Deus e o segundo do papai Paulo Sérgio, da Bons Amigos. E o papai Cristiano, da funderária para a fã. São dois pais que eu tenho. E o final do menudo é dizer assim, ó. Só dá menudo, o rei de São Buxado está com o pai se arrasgando. Só dá menudo todo mundo. Show, papai. Bom dia a todos. E o papai da chuva. E o papai da chuva. E o papai da chuva. E o papai da chuva.